Praga é a capital da putaria. Verdade, praga é sinistro. Tá ligado. Vai virar suruba lá que nem eu, cara. Você fez suruba em Praga? Não, mas já com pessoas de Praga. Cara, o índio... Eu vou chamar o índio. Praga é foda, véi. Cara, o índio tem um lugar lá... O índio conhece um lugar de suruba lá. Casa de swing? Cara, pra ele disse que o melhor swing do mundo é em Praga. É tipo 40 minutos de Praga. É mesmo? Que curiosidade. E é assim, é um swing de altíssimo nível. Ele vai da Alemanha pra... Ele não vai, não. Eu ouvi falar que ele não contou. Nunca foi. Vou ligar pro índio aqui. A vez é que tá ao vivo. Você é mestre em fuder o cara. Eu conheço a história do iate, viu? Ele me contou o ponto. O índio te contou? Óbvio, né? Depois dessa, meu irmão. Fala, hein, John. Ih? Entendi nada. E aí, Tchê? Meu jovem. Ô, Tchê, eu tô ao vivo aqui, cara. Tem... Eu vou mandar meu estagiário pra Praga. Ih, caralho. Ele desligou? Acho que eu não quero ficar ao vivo. Tá importunando o brother, tá ligado? Aí, se você não puder falar, tá tranquilo. Mas assim, vou mandar meu estagiário pra Praga. O que que tem em Praga, Índião? Porra. Ó, você tá ao vivo, hein? Acabar aí, acabar aí, acabar aí. Você tá ao vivo, Índio. O que que tem em Praga, Índio? Cara, se o cara quiser fazer lá uma experiência indígena, manda ele ir no Fantasia, na sexta-feira, lá, cara. Ah, não pode entrar o homem sozinho no Fantasia, não? Não. Pode ser Paga? Tem que levar uma mulher. Cara, tem que levar uma mulher junto. Toda casa de suingue, você nunca foi casa de suingue. Não, mas casa de suingue, talvez você paga, tipo, 10 vezes mais e entra sozinho, pô. Pô, mas ele tem 18 anos, cara. Ele é novinho. Paga uma porra e leva, foda-se. É um negócio legal. É legal lá a Fantasia, ô Índio? Dá pra... É, faz um material humano bom, não. Mas tem que... Você tá onde, Índio? Tá em Badem-Badem? Não, cara. Tem um monte negro. Você tá em monte negro de novo? Ô, teus fãs te amam, cara. No YouTube aqui, o pessoal. Caraca, o Índio é o melhor personagem. O Índio é o melhor de todos. Experiência indígena. Xamanismo índio. Caraca. Aí, os caras te amam. Ô, quando tá no Brasil, não é o que te pariu? Na rua? Cara, com bastante frequência lá em Balneário. Você gosta, Índio? Você gosta disso, Índio? É, cara. Pra mim é meio estranho. Eu perguntei sem off. Xingou todo mundo. Xingou todo mundo. É meio desconfortável, né, cara? Ô, conta pra... Mas, cara, monte negro tá zero a zero igual dois anos atrás de quando a gente foi? Não, cara. Aqui a realidade é outra agora. Mudou? O que mudou? Mudou. Cara, só pra você... Só eu vou te dar uns números, assim, bem... O que é que tu vai entender? Oficialmente, 120 mil russos pediram residência aqui em Montenegro. Isso é 20% da população de Montenegro inteiro. Fora os ucranianos. Ah, então depois da guerra foi todo mundo morar aí mesmo, em Porto Montenegro, em Tivati? É, não só aqui, né? Mas muita gente, cara. A cidade... Agora já acabou a temporada e tá cheia a cidade. Né? Caralho, boa ideia, hein, cara? Quando é que é o closing party do Nick Beach? Já passou? É, dia... Não, cara. Dia... Sábado agora? Eu acho que é esse final de semana, se eu não tô enganado. O próximo é. Vamos pra Noruega, hein, John? Cara, quando? É, eu vou chegar lá quinta-feira em Bergen. Vou ficar em Bergen e Stavang, aqui é a costa oeste. Nunca fui. Tem uns bichinhos lá. Legal. Conheço lá. Ih, conhece? É uma cidadezinha top. Cara, tu conhece até a Bergen, cara? É, eu já rodei por tudo lá na Noruega. É bonito a cidade, top. Tem bichinho lá? Bichinho? 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 É cheio de bichinho, cara. Ih, lá ele... Tem égua? Hã? É cheio de bichinho na Noruega, né? Bichinho. Cara, ele tem que fazer um quadro com o índio, cara. O índio é a sabedoria indígena, cara. As pessoas amam o índio, cara. É impressionante. Então, meu estagiário, quando ele for pra Praga, vou mandar ele pro Fantasia. É, cara. É uma experiência diferente, né? Ok. Vou botar um dinheiro a mais no bolso dele pra recrutar. Ih, eu conheço uma atriz que mora em Praga. Brasileira. Poli. P-O-L-L-Y. Poli... E aí, Poli, é o Instagram dela. Então, organiza com ela. Poli Petrova. É brasileira ela. Magrinha, magrinha. Porra, boa ideia, cara. Vou falar assim, ô, Poli. Arruma uma amiga pra ser acompanhante do meu amigo no Fantasia. Sexta-feira que é o dia bom? Cara, entra no site lá e dá uma olhada qual é o dia que vai estar melhor lá. Eu penso que sexta-feira é sempre bom. Então, o melhor swing do mundo é aquele lá. Cara, não vou te dizer que é o melhor, mas... Ah, inclusive... Inclusive, meu jovem. Nesse próximo fim de semana, tem aquela confusão lá no Adam Epa, um grupo lá de Moscou. E aquele grupo lá que você... Aquele grupo do ano passado, hein, John? Exatamente. Eu peguei a informação aí que esse próximo fim de semana o pau vai pegar lá. Esse fim de semana agora... Ué, Montenegro é pé da Turquia, hein, John? Pois é. Não, mas eu não vou colar lá, não. Valeu. Caralho! Um abraço pra você, John. Saudades aí, cara. Vamos colar na Noruega. A gente vai estar na Noruega esse fim de semana. Valeu. Aí, é muita sabedoria esse índio, né, cara? Olha lá, ó. Poli Petrova mora em Praga. Então, a missão número um é... Você vai gravar na porta do... Do Fantasia. Lá dentro do Polo de Santo vai ser expulso. Cara, imagina você passa o Polo de um swing já. Imagina você passa o Polo de um swing, ô, Cabaço. Bota a câmera. É ele que bota a câmera. Não é isso? Não é isso? Sim, mano. Vamos lá. Não é isso?